Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. Usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Devil May Cry já está aí, já saiu. E muita gente está se divertindo jogando esse game. Muita gente estava esperando esse jogo como um dos lançamentos principais desse ano. E sem dúvida é um jogo totalmente de peso e muito bom. Hoje eu falarei aqui para vocês, farei na minha forma de análise, apontando os principais pontos, os positivos e os negativos do Devil May Cry para a galera que ainda está ali em cima do muro e está um pouco na dúvida. Compra agora, espera um pouco. Será que eu vou gostar? Será que é o meu tipo de game? Eu nunca joguei no Devil May Cry antes. Eu joguei há muito tempo atrás. Enfim, são todas perguntas e talvez eu possa até sonar algumas dúvidas aqui listando os principais pontos positivos e negativos para vocês, ok? Lembrando que se você ainda não comprou no PC, lá na Green Man Game está com preço camarada do Devil May Cry. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês e me perdoem se minha voz estiver um pouco mais estranha do que o comum porque eu estou meio roco, ok? Então vamos falar aí dos pontos positivos e dos pontos negativos após ter zerado o Devil May Cry 5. Vambora, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal antes que eu me esqueça. Muito obrigado amigo, vambora. Como eu faço por sempre, por padrão, vamos alternando aqui. Primeiro um ponto negativo, depois um ponto positivo, um ponto negativo, positivo e por aí vai. Então vamos começar com o nosso primeiro ponto negativo do game. Isso está em relação às personagens. Para quem conhece o Devil May Cry aí, sabe, e já foi mostrado, né? Não é nem spoiler isso, que a Trish e a Lady estão presentes no Devil May Cry. Porém, elas me decepcionaram muito, porque parece que elas estão apenas ali para encher um pouquinho de linguiça, porque a aparição delas é muito breve e as vezes que elas aparecem quase não tem muito impacto. Eu, para mim, na minha humilde opinião, foi para fazer fã gostar muito. Foi um fã service bem grande, visto que as duas personagens basicamente não impactam nada na história e são personagens muito boas dos outros games, né? E a Lady sendo a minha favorita, eu gosto muito dela. Mas não teve grandes impactos na história, mal elas aparecem, algumas cutscenes e tal. E seria aquele tipo de personagem que se não existisse na franquia, seriam aqueles personagens que a gente falaria que são personagens esquecíveis. Elas só não são esquecíveis pelo fato que elas foram muito mais trabalhadas nos jogos anteriores. Mas, infelizmente, aqui, agora nesse DMC, elas fazem um papel muito pouco. Ela mal aparece, ela poderia, sei lá, algumas missões, pelo menos, jogar junto com algum personagem, o que seria bem legal de se ver. Mas, infelizmente, não. Deixou muito a desejar. Pelo menos teve o popô das duas aí, mas mesmo assim. Agora, o primeiro ponto positivo está na questão dos gráficos. E olha que eu joguei no PS4. No PC isso deve estar belíssimo, muito mais belo. Essa engine da Capcom está de parabéns, principalmente no quesito gráfico. O gráfico está muito bonito. As cutscenes estão muito bonitas e estilosas. Os cenários estão com detalhes bem legais ali. E é tudo muito bonito. As partículas, os efeitos. O jogo está rodando de uma forma bem boa, bem lisa mesmo. Então, não tem muitos problemas ali de FPS, nem nada. Pelo menos, eu não observei. E é tudo bonito. Do nada se separa ali, às vezes, para dar uma olhadinha. Para ver o gráfico. Porque, realmente, dá para ver que a gente está chegando no fim de geração. Está bonito o game. Está ficando tudo muito bonito. Os gráficos estão ficando mais realistas. Está legal e divertido de se ver. Então, visualmente, o game está muito atrativo. Eu só achei, mas aí é coisa boba. O molde de alguns personagens feios. Eu achei, tipo, o Nero muito estranho. Eu fiquei até zoando na live, chamando ele de Minecraft. Porque ele está quadradão. E um outro personagem aí, que eu não vou dar spoiler. Que também eu achei estranho. Mas, em geral, está muito bom. Principalmente as moças. A Nico é a minha nova wife, mano. Que delícia. Então, pelos personagens ali, pelos gráficos. Está show de bola. O outro ponto negativo aqui está em relação às dificuldades do game. O game está muito fácil. Mas, que fique bem claro, na primeira gameplay. E isso deve ser o fato da limitação de selecionar dificuldades. Ele tem apenas duas dificuldades. A normal e a Devil Hunter. Sendo a normal para iniciantes de Devil May Cry. E a Devil Hunter para quem já é mais experiente com Devil May Cry. Porém, eu traduzi as duas dessa forma. A normal é o fácil. E a Devil Hunter é a normal. Por que, cara? Mesmo na Devil Hunter, você não tem quase nenhum perrengue. É simplesmente muito simples. Muito fácil. Você até morre algumas vezes. Mas, depois você vai de boa. Inclusive pela forma que você ressuscita no game, né? Você pode ou pagar usando os orbs. Ou usar uma pedra de ressurreição. E você ressuscita ali naquele exato momento. Não importa se o chefe está com a metade do HP. Você vai ressuscitar no meio da luta com a metade do HP do chefe. Então, fica muito mais fácil matar. E, infelizmente, para quem já quer começar o jogo. Numa dificuldade um pouco mais elevada. Vai ter que zerar ele na dificuldade normal, né? Ou Devil Hunter. Que aí sim, você zerando a dificuldade normal. Você vai liberar a dificuldade de Filhos de Esparda. Que aí é a dificuldade como se fosse a difícil do jogo. E, para liberar a clássica da Antimon Cidade. Você tem que zerar novamente os Filhos de Esparda. Para liberar a Antimon Cidade. Eles mudam, inclusive, essas dificuldades mais avançadas. Alguns inimigos de local. Alguns inimigos aparecem ali antes, né? Os inimigos mais avançados. E ainda existem mais alguns dois modos. Que você morre em um hit, mata em um hit. E no outro, que você morre em um hit. Sem checkpoints. E que os inimigos estão muito difíceis. Na última dificuldade. Mas, infelizmente, para quem já quer começar aquela gameplay. Ou, simplesmente, às vezes, zera o jogo uma vez só. E quer uma dificuldade mais elevada. Você vai ter que jogar na dificuldade normal. Que é bem fácil. É muito fácil. Então, infelizmente, você não consegue aumentar mais um pouco o nível. Apenas se você zerar o game. O que eu não curti tanto. Fora que Devil May Cry já é conhecido por ser um jogo bem desafiador. Somente o 3, cara. E agora, parece que, talvez, para atingir mais públicos novos. Eles colocaram essa dificuldade que está bem baixinha mesmo. Agora, a história. Meu amigo. A história desse game está muito boa. Ainda mais para quem já conhece um pouco da história antiga dos outros games. Eram vários momentos que eu batia na mesa e falava. Mano, que da hora isso aqui. Mano, isso é muito legal. As partes lá para o final, então. É do cacete, velho. Eu gostei pra caraca a história. Os personagens principais que a gente joga. Os vilões. Cara, a história eu curti pra caramba. Então, a história é um ponto muito forte no game. Pelo menos pra mim. Tá épica. Tá legal. E você fica querendo saber o que vai acontecer logo. E cada cutscene é uma coisa mais legal atrás da outra. Você fica cheio de questionamentos. Querendo saber o que está acontecendo. E se coisas novas serão reveladas. Então, a história também é um dos pontos altos pra mim. Tem gente que criticou mais ou menos ali o final dela. Que ela deixa um pouco os pontos em aberto. Mas, em geral, eu achei que ela concluiu bem. Eu gostei. Ela, pra mim, concluiu no tempo certo. Inclusive, pra quem nunca jogou um Devil May Cry. Ela está bem mais amigável no quesito de história. Porque você tem, logo no início do game ali. Na tela inicial, você pode ter a opção de você querer ver um resumo da história. E ela explica de uma forma bem legal pra você. Tudo o que aconteceu nos eventos do Devil May Cry. Fora ainda, a gente tem as informações da Nico. Aquela waifu tezudinha. Que ela coloca várias informações, às vezes, algumas coisas até antes dos acontecimentos do game. Então, pra quem não conhece muito da franquia e está querendo se familiarizar. Vê os vídeos. Lê um pouquinho das informações da Nico. Que é chuchu, beleza. Então, eu gostei disso. Porque são poucos jogos que tentam te familiarizar com os jogos anteriores da franquia, né. Alguns jogos da história ali. Acabou. Se vira pra aprender. Então, ponto positivo. Ainda bem que teve esse resumo aí. Justamente, né. Foi o que eu falei. Pra pegar novos fãs. Eles vão pegar novos fãs. Inclusive, essa dificuldade, provavelmente, foi pra isso também. Agora, vamos para o último ponto positivo. E talvez o que mais pesa aqui, na minha opinião. E que atrapalhou. Acho que foi a pior coisa pra mim que teve ali no game. A linearidade. Sim, Devil May Cry não é um jogo lá, mundo aberto. E eu nem quero que seja lá, mundo aberto. Mas esse aqui, eu acho que é o mais linear da franquia. Ele, eu vou resumir pra vocês, mais ou menos. E foi uma das coisas que realmente me incomodou. No começo, tudo bem. No começo, você tem até uma pouca, algumas variedades de cenário. Mas quando chega da metade do game pra frente, fica tudo muito repetitivo. São corredores que você anda, anda. Às vezes tem umas bifurcazõezinhas ali, pequenas, que você pega alguns ordens. Algumas missões, tem missões secretas ali que você pode fazer. Mas, só isso. Aí você volta pro corredor principal e vai andando. Aí você anda, anda, anda. Aí tem uma área, tipo uma arena. Aí, vem inimigos ali. Brota inimigos ali. Você mata os inimigos. Aí, ele libera você avançar no mapa. Anda, 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 anda. Corredor. Arena de novo. Inimigos. Anda, anda, anda. Chefe. Acabou aquela missão. Próxima missão. E isso repete. Então, eu achei que é muito. Tipo, muito linear o game. Basicamente, não tem puzzles. Eu não posso considerar as coisas que tem ali de puzzles. Porque a única coisa que você faz é quebrar a raiz de algumas árvores da Quilof. Que ela libera os caminhos pra você. Ou pegar uns bichinhos e colocar ali na árvore que vai abrir o caminho. Se resume a isso. Isso. É totalmente reto, 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 reto. Arena reto, reto. Isso me fez sentir um pouco já de repetição excessiva. Quando eu já tava mais ou menos com 80% do jogo concluído. Por isso que eu acho que a campanha dele durar 10, 12 horas. É o essencial. Porque eu acho que se fosse maior que isso. O jogo ia se tornar muito maçante. E junto com essa linearidade, né. É o próprio cenário. A partir da metade do game. O cenário fica muito igual. Você quase não tem mudanças de cenário. É sempre aquele mesmo ambiente. Aquela mesma ambientação. Tão parecido. Que inclusive. Quando você tem uma bifurcaçãozinha. Que as vezes você vai olhar ali. Porque as vezes tem algum itemzinho, né. Algum orbe. Algum item que pode aumentar a sua barra de vida. Por exemplo. Você logo vai ali. Acha ele. Não tá tão escondido assim. E você volta. Quando você volta pro corredor que você tem que andar. É tudo tão parecido. Que eu ficava meio que na dúvida. De onde eu vim e pra onde eu vou. Aí eu tinha que usar o sensor lá. Que você tem pra saber a direção. Isso aconteceu mais de uma vez. Então os cenários são bem iguais. Bem repetitivos. Você não tem nada assim. Uma construção. Alguma área nova ali. Que diferencie. Uma mudança brusca de cenário. Não. É basicamente cidades. E dentro ali. Daquela árvore maldita. Daquela planta maldita. E é tudo muito parecido. Isso daí incomodou bastante. Infelizmente. Eu acho que. É o que mais pesou. Pra mim. De negativo. Dentro do jogo. Tá. Mas pra quem. Curte muito. Eu sou meio problemático com linearidade. Então por isso que isso pode ter me impactado mais. Se você já gosta mais de jogo linear. Que você só avança e mata bicho. Mata caperoto. Você não vai se comandar com isso. E como eu falei. O último aqui. Era o ponto negativo mais forte. Agora vamos para o ponto positivo mais forte. Que é a jogabilidade. Aqui. É onde o jogo pra mim. Brilhou. E está maravilhoso. A jogabilidade está muito fluida. Está muito boa. Os combos estão gostosos de se fazer. Cada hora que você libera coisas novas. Você vai testando. Você vai vendo. O seu personagem. Na verdade. As suas próprias habilidades. Com controle. Evoluírem. Você vai fazendo seus rankings. Você vai ficando feliz. Conforme você vai fazendo mais rankings. Você vai descobrindo mais coisas. Você vai liberando mais coisas. E isso é muito bom. Mas não é só isso. O fato do jogo ter três personagens jogáveis. É legal. Mas ele não é igual. O Devil May Cry antigo. Que por exemplo. Adicionava apenas uma esquina. E as habilidades eram as mesmas. Aqui. Cada personagem. Tem totalmente. A sua diferença. E isso até me deu um pouquinho de sensação. De classe. Porque a gente tem o Dante. A gente joga com o Dante. O Dante tem. Os estilos deles. Como no Devil May Cry 3. Que foi implementado. Um arsenal interessante. De armas de curto alcance. De armas de longo alcance. E você pode ainda ativar o Devil Trigger. Então você tem essa variação aí. De armas. De Devil Trigger. Mais coisas que você desbloqueia. Ainda um pouco mais pra frente. Aí você chega no Nero. No Nero. É outra. Ou Nero. É outro tipo. De abordagem. Podemos dizer assim. Ele tem aquele braço dele mecânico. Que você pode equipar braços mecânicos. Com habilidades diferentes. E se você for atacado. Enquanto usa esses braços. Esse braço quebra. Então você tem que coletar. Ou comprar novamente. Inclusive você compra com a gatinha da Nico. Ela faz os upgrades. E vende os itens. E aí você tem várias combinações. Com o braço. Com as espadas. E com o ataque. De longa distância. Do Nero também. Então é uma gameplay. Que você vê. Uma absurda diferença. Dele. Pro Dante. E aí a gente tem o V. Ainda. Que pra mim. É a principal diferença. Entre os personagens. Muita gente não gostou do V. Eu achei ele muito da hora. E porque. Eu jogo muito com summoners. Em alguns jogos. Que eu posso invocar monstros. E o V. É basicamente. Uma classe summoner. Pra mim. Você controla. Uma pantera. Um monstrão. Numa forma ultimate. Lá. E um pássaro. E eles que atacam pra você. Então. Você meio que controla. Os animais. Que o V controla. E o seu personagem. O V. Ele só finaliza os inimigos. Teve gente que não curtiu. Eu achei da hora. A gameplay dele. Tá. E. Conforme você vai avançando. Em história. Você vai jogando com personagens diferentes. Então. Essa jogabilidade. Faz o jogo. Não ficar muito mais repetitivo. Por causa da linearidade. E tem uma diferença absurda. No combate. Então é divertido. E tem alguns momentos. Que você pode escolher. Qual personagem você quer jogar. Você tem a opção de escolher os três. E você pode voltar. Repetir a missão. Então você pode fazer as missões. Com os três. Se você quiser. E é bem legal. O fato. De você ter. Aí. Vários personagens. E com. Um estilo totalmente diferente. Upgrades. Habilidades. É tudo diferente. É uma diferença bem grande. Aumenta muito. Incrementa muito no jogo. Fora os controles. E a movimentação. Que tá super fluida. Super bem feita. Então pra mim. Isso é o ponto mais alto. A jogabilidade. E os personagens em si. Que. Funcionam. Muito bem. Com habilidades. Incríveis. Agora. Vamos para as nossas. Considerações finais. Do game. Eu falei aqui. Os três pontos negativos. Três pontos positivos. Vamos falar. Se é bom. Ou não. Bem. Pra mim. Os pontos positivos. Pesam. Muito mais. Que os pontos negativos. Sendo pra mim. O mais impactante mesmo. Realmente. A linearidade. Então. É um jogo que eu. Recomendo. Eu acho. Muito bom de jogar. Porém. Se você é um cara. Que. Não curte. Tanto uma linearidade. E não curte. Tanto. Ficar zerando. A mesma coisa. Diversas vezes. Talvez. Você queira esperar um pouco mais. Para pegar o Devil May Cry. Por que? Você vai zerar ele uma vez. E depois. Você vai rejogar ele. Que é basicamente. A mesma coisa. Numa dificuldade maior. Tá. Então. Talvez. Você queira esperar mais um pouco. Se você. É um tipo mais. Sensível. A jogos. Mais repetitivos. Porém. Por outro lado. A jogabilidade é muito legal. É muito boa. Os gráficos estão bonitos. Os personagens são divertidos. A história é muito boa. E. Tudo flui muito bem. Então. É legal pra caramba. Então. As vezes. Você rezerar o jogo. Nem é tão dolorido assim. Porque realmente. Ele é divertido. E ainda o legal. É que. A Capcom agora. Tá fazendo um bom trabalho. E tá trazendo aí. Coisas gratuitas. Então vai vir. O Blood Palace. Por exemplo. Que é um modo. Que tem todos os Devil May Cry. Que você. Basicamente. Enfrenta a morda de inimigos. E vai avançando. 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 Cada vez vem mais inimigos. Mais fortes. Então. Vai adicionar mais modos de jogo. Eu ouvi falar também. Que vai ter. Mais coisas vindo aí. Eu não duvido. Vim mais personagens jogáveis. Talvez possa vir. E talvez venha tudo de graça. Então. O fato da longevidade. Que a Capcom. Meio que tá dando. Pro seu jogo. Tipo o que ela fez. Com Monster Hunter. Por exemplo. DLC gratuita. Resident Evil. É muito bom. E pode ser um grande peso. Pra considerar. Se você quer comprar. Este game. Ou não. Mas enfim. É um game que eu gostei. Pra caramba. Um dos melhores lançamentos. Aí desse primeiro semestre. Então. É um jogaço. Vale muito a pena. E. Coloquem na balança. Se vocês gostaram ou não. E se quiser deixar seus comentários. A sua opinião sobre o game. Deixa aqui. Pra poder saber. Se inscreve aí no canal. É nóis. E fui.